Se você tem pouco dinheiro para anunciar na internet, então você está no vídeo certo, porque eu vou te mostrar uma estratégia que você vai conseguir vender todos os dias, investindo apenas R$6,00 por dia, tá? É uma estratégia que ela está funcionando bastante, eu estou gostando bastante, principalmente ali os meus alunos que estão começando agora, estão tendo muito resultado, eu vou te entregar ela totalmente de graça, vou te entregar aqui o ouro, tá? Eu só peço que você preste atenção nesse vídeo, que eu vou te mostrar aqui tudo o que você precisa para você conseguir ter bastante resultado com essa estratégia, tá? Porque eu sei que muita gente começa a anunciar na internet, só que ela não tem muito dinheiro e fica nesse receio, porque sabe que tem vários vídeos aí na internet que mostram você ter um resultado muito alto, mas como vai ver, a pessoa também investiu proporcional e essa pessoa acaba ali ficando desiludida ou até desanimando e acaba saindo do mercado, o que é muito ruim. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para pessoas que não têm muito dinheiro ou então pessoas que até têm uma grana legal, mas ali não querem investir tudo de uma vez, querem começar aos poucos e sentindo aos poucos, fazendo suas primeiras vendas, aí depois quando você ganhar mais confiança, você aí sim parte para investimentos maiores, para você também conseguir vender muito mais. Então vai ser uma estratégia bem completa, você vai sair desse vídeo aqui entendendo exatamente o que fazer e vai sair na frente da maioria das pessoas, porque quase ninguém aplica isso aqui e eu tenho certeza absoluta que você vai também colher muito resultado, tá? Então já aproveita, já se inscreve aqui nesse canal, porque se você não está inscrito, você está deixando de ganhar dinheiro, eu sempre trago conteúdos aqui de valor que vão te ajudar a crescer e também vão fazer você ganhar cada vez mais dinheiro. E também se você tiver qualquer dúvida referente a esse vídeo ou sobre o marketing digital, anúncios online, qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo, é quase uma mentoria de graça, tá? Então aproveita e depois se você quiser destravar suas vendas, fazer venda todo santo dia com estratégias que funcionam de pessoa que está aqui no campo de batalha, primeiro link na descrição, está o link no meu treinamento, que é o especialista em tráfego pago, o ETP, tá? Então vamos lá pessoal, eu quero te mostrar aqui na prática, na tela do computador, passo a passo, como você pode fazer essa estratégia para você vender com baixo orçamento, ou seja, com R$6 por dia você vai conseguir vender. Mas primeiro você vai precisar entender o conceito, isso aqui é muito importante, tá? Se você não entender isso aqui, não vai adiantar de nada, tá? Então para tudo o que você está fazendo para prestar atenção, porque isso aqui é um conhecimento que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Se você não quer ganhar mais dinheiro, então aconselho que você vá para outro vídeo. Se você quer ganhar dinheiro de verdade, fica aqui comigo, presta atenção que você não vai se arrepender, tá? Como que funciona hoje o mercado como um todo, tá? Funciona para você fazer vendas na internet. Vamos primeiro aqui no gerenciador de anúncios para ficar mais claro. Para você fazer qualquer venda hoje na internet, o que geralmente as pessoas fazem? Elas criam um anúncio, elas selecionam o objetivo de venda, no caso aqui, ó, vendas. Esse objetivo de vendas vai direcionar para algum lugar, ou seja, uma página de venda. E essa página de venda vai fazer o papel do vendedor, a pessoa vai comprar o produto e você vai receber a sua comissão. Exatamente assim que funciona, tá? Ou seja, até coloquei aqui, que é estratégia simples. Eu coloquei como estratégia simples, estratégia avançada, só para separar e ficar mais claro o seu entendimento, tá? Então a pessoa aqui, ela vai colocar o objetivo de venda, depois vai para a página de venda e por fim vai comprar. Ou seja, quando ela comprar, ela vai chegar ali o que a gente chama de zona de conversão. O que é uma zona de conversão? A zona de conversão é minha página de venda. Então eu estou tirando a pessoa do Facebook Ads ou então do Instagram e estou levando ali para a minha página de venda e essa minha página de venda vai atuar como uma zona de conversão, como meu vendedor, como falei agora mais cedo. Então as pessoas estão ali para converter e comprar, ou seja, elas comprando eu vou ganhar minha comissão. Isso aqui é legal, isso aqui é perfeito, mas qual que é o maior problema disso aqui? O Facebook, Google, Instagram, enfim, todas as principais plataformas, elas querem o que? Elas querem que o usuário não saia da plataforma. Então elas querem que a pessoa fique o mais tempo possível dentro da plataforma dela. Então assim, se você está fazendo um anúncio que a pessoa vai olhar, vai se interessar, vai clicar no teu anúncio, vai sair da sua página, ou seja, vai entrar ali na tua zona de conversão e vai comprar, o que vai acontecer? O Facebook, ele não quer que aconteça isso. Claro, ele quer que você venda para você continuar anunciando para ele ganhar dinheiro. Só que também ele não quer perder tanto usuário. O que geralmente ele faz? Para esse tipo de objetivo de campanha, ou seja, de vendas, ele tende a colocar um valor mais caro, tá? Então quanto mais chances da pessoa sair da plataforma dele, mais caro vai ficar o seu anúncio. Então se você criar um anúncio para que as pessoas saiam, ou seja, para a pessoa comprar, você precisa que a pessoa vá para uma zona de conversão, ou seja, para a sua página de venda, ou então para o seu WhatsApp, enfim. Só pelo fato da pessoa estar saindo ali do Facebook, do Instagram, do Google, você já está pagando por um tipo de objetivo mais caro, que geralmente é o de venda, que já tem o histórico de ser mais caro por ser mais concorrido devido ao leilão, por todo mundo estar anunciando aqui. Porém também tem o fator das plataformas deixarem um pouco mais caro, porque você está tirando usuários da plataforma. E para a plataforma, quanto mais usuários ficam lá, elas ganham mais dinheiro com outras formas também, tá? Então o objetivo de vendas, ele é excelente, tá? Ele que vai ditar você vender muito mais, porém para quem está começando e tem baixo orçamento, eu não estou indicando ele agora, tá? Nesse momento. Principalmente para essa estratégia. Claro que tem outras estratégias, mas para essa estratégia que eu vou te mostrar ao longo do vídeo, eu não estou indicando ele, vou indicar outra estratégia que eu vou falar daqui a pouco. Porque quanto mais formas você tem de tirar a pessoa da plataforma, mais caro vai ficar teu anúncio. E por que isso acontece? Por um fator chamado de experiência do cliente, tá? Então as plataformas querem que o usuário tenha uma experiência de cliente incrível. Ou seja, que eles naveguem sem interrupções, que eles não saiam muito ali da plataforma, que eles consigam ali interagir. Porque assim, as plataformas na real é para ver a vida dos outros, para você compartilhar ali meme com o teu amigo, ou então para você ver alguma coisa engraçada. Geralmente, na maioria das vezes, as pessoas entram na plataforma para fazer isso. Elas não entram ali para comprar. Então a experiência do cliente é em fazer o cliente ficar mais tempo na plataforma. Então se você está colocando o anúncio para tirar a pessoa aqui da plataforma, ou seja, tirar ela do Facebook e do Instagram, você tende a pagar mais caro para isso. Quando você tem um valor bom disponível, perfeito, você nem liga para isso. Tanto é que a maioria das vendas a gente faz totalmente aqui voltadas para vendas. Só que quando você tem um orçamento pequeno, ou então você até tem um orçamento interessante, mas você quer começar aos poucos para entender esse mercado, porque quando você tem pouco orçamento, você não pode errar muito. Então você tem que ir para outra estratégia que eu vou explicar daqui a pouco. Então isso aqui é bem importante que você entenda, tá? Se você não entendeu, é importante que você reveja essa parte do vídeo, porque se por acaso ainda ficou com dúvida, pode ser que você fique um pouco confuso ao longo do vídeo. Mas se mesmo assim você não entendeu, pode deixar aqui embaixo a sua dúvida, que eu vou tentar te ajudar na melhor forma possível, tá? Mas agora que você entendeu tudo isso, vamos para a parte da estratégia em si, tá? A estratégia ela consiste em o quê? Ao invés de a gente criar uma campanha com objetivo de venda, a gente vai criar uma campanha com objetivo de engajamento. Por quê? Esse tipo de objetivo de campanha, tanto reconhecimento quanto engajamento, eles não levam as pessoas ali para fora do Facebook. Então o objetivo deles é mais você ter um engajamento com a publicação, ou então você ter um reconhecimento de marca, você mostrar para o público que sua marca existe. Então por ser campanhas que nativamente elas não tiram as pessoas da plataforma, então elas tendem a custar mais barato, diferente de uma campanha de venda. Então para essas duas campanhas aqui, você vai pagar menos do que uma campanha aqui de conversão, de vendas, né? Que aqui você vai pagar muito mais, tá? Então a gente vai fazer campanhas de reconhecimento e de engajamento, porque a gente vai pagar menos e a gente vai manter o cliente dentro da plataforma. Ou seja, a gente vai fazer o que geralmente o Facebook, o Instagram, o Google, ele gosta que a gente faça. A gente vai manter ali a pessoa dentro da plataforma, continuando a experiência de usuário ali, a experiência do cliente dele. Que o intuito principal dessa estratégia aqui é você pegar a parte ali da experiência do cliente e manter ela viva ali dentro da plataforma, porque você vai pagar menos o anúncio e você vai converter ele de formas diferentes, que eu vou te mostrar aqui ao longo do vídeo, tá? Então presta atenção. Essa parte aqui precisa estar bem clara, tá pessoal? Isso aqui é uma coisa que você precisa entender. Volto de novo a falar aqui. Se você não entendeu, revê essa parte do vídeo de novo. Se você mesmo assim não entender, comenta aqui embaixo que eu vou tentar explicar de uma forma diferente, tá? Eu sei que isso aqui é um conteúdo bem avançado, tanto é que isso aqui eu só entrego dentro do meu curso, tá? Eu estou abrindo uma exceção para quem ainda não é meu aluno, para você ver o meu conteúdo, que eu entrego sempre o ouro. Mas se você quiser depois conhecer mais a fundo o meu trabalho, ver estratégias que geralmente as pessoas não têm acesso, o primeiro link da descrição, tome o curso Especialista em Tráfico Pago, dá uma conferida lá, tá? Agora vamos voltar aqui para ver se fica mais claro ainda, tá? Vamos vir aqui da estratégia avançada. Então passo 1, engajamento. Aí o que a gente vai fazer? Ao invés da gente enviar para a nossa página de venda, a gente vai enviar para o Instagram, tá? Porque no Instagram a gente vai fazer um negocinho que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Do Instagram a gente vai enviar para a página de venda e da página de venda a gente vai enviar sim para a zona de conversão, tá? Agora vamos tentar explicar isso aqui de uma forma mais fácil. Tá? Então o que vai acontecer? A pessoa vai ver o teu anúncio aqui como engajamento, a gente vai montar essa campanha junto, tá? Daqui a pouco. Então presta atenção. Depois, essa campanha de engajamento ela vai enviar para o teu Instagram. Então o teu Instagram ali vai ter conteúdo, né? Tem tudo certinho. Eu vou te mostrar um exemplo aqui também daqui a pouco. Do teu Instagram a pessoa vai para a página de venda e da página de venda ela vai comprar, tá? Então tanto esse, tanto esse aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então daqui ela vai comprar de você. Lembra que eu falei sobre a questão da zona de conversão? A zona de conversão sempre vai ser na página de venda. Olha aquela aqui de novo. Zona de conversão na página de venda. Tá vendo que a maior diferença aqui, que a zona de conversão, ela é logo em seguida aqui, ó. Eu fiz um anúncio de venda, ela foi para uma página de venda, logo ela viu minha zona de conversão, logo ela estava na minha zona de conversão. Já aqui não. A pessoa primeiro viu o anúncio de engajamento, desse engajamento ele foi para o meu Instagram. Do meu Instagram, aí sim ele foi para uma página de venda, da página de venda ele entrou na minha zona de conversão e vai comprar de mim. Então eu fazendo esse passo aqui da estratégia avançada, o que eu estou fazendo? Eu estou mantendo a experiência do cliente, tá? Então as pessoas estão continuando na plataforma. Eu não estou tirando ela da plataforma em nenhum momento. Eu não estou fazendo um anúncio para que ela saia da plataforma. E sim um anúncio para ela permanecer na plataforma e conhecer a minha página. Então eu vou fazer um anúncio para ela conhecer mais a minha página e continuar. O que vai fazer ela clicar no meu link? Vai ser as estratégias que eu vou fazer dentro do meu Instagram, tá? Então eu fazendo isso, eu consigo melhorar ali a experiência do cliente, eu consigo ganhar pontos na plataforma e com mais pontos eu consigo vender com um orçamento bem menor, tá? Agora a gente vai fazer tudo isso aqui na prática, tá? Para você ver, porque tem vários macetinhos aqui, porque não adianta nada. Você entendeu a parte teórica, agora a parte prática e você aplicar da forma errada, tá? Porque tem vários hackezinhos ali que você precisa entender para que isso funcione. Agora vamos para a parte prática para você ver de fato como funciona, tá? Mas só até aqui já vê que é um conteúdo incrível, um conteúdo diferente que tu não encontra em nenhum lugar. Só isso aqui já merece tua inscrição. Então já se inscreve aqui embaixo para tu não perder conteúdos como esse que vão sempre te ajudar, tá? Agora vamos lá para o gerenciador de anúncios. Aqui no gerenciador de anúncios a gente vai criar nossa campanha de engajamento. A gente vai vir aqui em engajamento, continuar e vamos escolher aqui como engajamento manual. E aqui a gente pode pôr qualquer nome, tá? Pode pôr aqui, ó, campanha 1. Eu gosto sempre de pôr nome, tá, pessoal? Porque senão você não colocar nome pode ser que fique complicado ali depois de você identificar. Quando tiver várias campanhas, então sempre coloca o nome e se possível até uma data. Mas aqui eu não vou colocar só o nome, só para você entender. E aqui a gente vai clicar em avançar. Aqui no conjunto de anúncios você pode colocar o que você quiser. O nome do seu interesse, a data, enfim. Aqui eu vou colocar como conjunto 1. Aí aqui no conjunto de anúncios tem uma configuração importante. Você vai vir aqui, ó, em vez de colocar apps de mensagem, você vai colocar site. E vai colocar aqui como outras metas. E vai selecionar aqui como maximizar o número de impressões, tá? Essa estratégia aqui é um pouquinho diferente, tá? Então você precisa colocar como maximizar o número de impressões que você quer que o seu anúncio seja visto por muitas pessoas, tá? Aqui a gente não vai mexer em mais nada. E aqui na parte do orçamento a gente vai colocar R$6 por dia, como a gente mencionou no começo do vídeo. Nessa parte aqui da data do início, você sempre vai colocar no outro dia para começar a meia-noite, para rodar o dia inteiro. Agora a gente vai descer aqui. Tá vendo essa parte de público-adventa? A gente vai colocar como mudar para configurações originais. Vamos descer aqui na parte de posicionamento. Colocar aqui, ó, mostrar mais opções. E vamos clicar aqui, ó, mudar para posicionamento manuais. Não recomendado, tá? E aqui você vai tirar tudo e vai deixar apenas o Instagram, tá? Porque essa estratégia, ela funciona mais no Instagram. E aqui você não precisa mexer em mais nada. Pode deixar stories, porque a ideia aqui é você manter, lembra aqui, ó, manter a pessoa dentro da plataforma, tá? Então eu não vou tirar ela em nenhum momento daqui. Vou fazer que meu anúncio esteja impresso para várias pessoas. As pessoas vão entrar no meu Instagram. No Instagram, aí sim, elas vão para a minha página de venda que ali elas vão comprar. Então, vamos continuar aqui e vamos seguir aqui para a parte dos anúncios. Aqui na parte do Instagram, é importante que você configure a tua conta do Instagram, tá? Porque com a conta do Instagram figurada, as pessoas vão clicar no teu anúncio e vão ali para a tua página do Instagram. Aqui como é uma BM apenas para fim didático, então eu não tenho cadastrado. Então eu não vou colocar, mas isso não vai mudar em nada, tá? Descendo aqui, você vai colocar o seu texto, você vai colocar o seu título, tá? Aqui, você vai deixar como server mais. E essa aqui é a parte importante. Você vai pegar o URL do teu Instagram. Vou pegar aqui o URL do meu Instagram, tá? Se você não me segue, já aproveita para me seguir. Henriqueoliveira.me Lá eu sempre compartilho conteúdos de qualidade também. Conteúdos que vão te ajudar a crescer mais dentro do mercado digital como um todo, tá? E vamos colar aqui. E beleza, ele já pegou o meu Instagram. Aí tem um fator que ele é muito importante, que muita gente tem dúvida sobre a questão da mídia. Qual mídia você coloca? Você vai colocar uma imagem ou um vídeo? Você vai ter que testar, tá? Não existe uma verdade absoluta, tá? Vou colocar essa aqui, só para ele aparecer ali para a gente a prévia. Então não tem uma verdade absoluta. Você vai ter que testar. Tem nichos que funcionam mais ali com imagens, tem nichos que funcionam mais com vídeos. Eu tenho já um vídeo aqui que eu ensino como fazer criativos bons, como fazer copies boas. Vou deixar aqui na descrição. Depois dá uma conferida lá, tá? É bem importante que você veja, porque você vai aprender a como criar anúncios que vendem. Beleza, agora que você montou a tua campanha, o que vai acontecer? A pessoa vai ver ali o teu anúncio de engajamento, vai entrar no teu Instagram. Do teu Instagram, agora ela tem que ir para a página de venda. Agora vamos lá para o Instagram. Vou usar até o meu Instagram aqui de exemplo, só para a gente conseguir ter uma noção. Por quê? O Instagram, você precisa ali ter um conteúdo de valor sendo aplicado de uma forma consistente. Não precisa colocar conteúdo diário. Mas você precisa o quê? Ter alguns conteúdos que vão ajudar as pessoas. Então, o teu produto ali, digamos que é um produto que ajude as pessoas a falar em público. Você não precisa aparecer, tá? Eu estou falando aqui para você pegar conteúdos da internet, modelar esses conteúdos e você utilizar ele ali dentro do teu Instagram, tá? Por quê? São conteúdos que vão aquecer aquele cliente e vão fazer que eles fiquem com vontade de consumir ainda mais o teu conteúdo principal. Que no caso é o produto que você está vendendo, tá? Um exemplo aqui do meu Instagram, eu tenho posts que eles agregam valor na vida da pessoa. Ou seja, eu faço elas irem do ponto A até o ponto B e se elas querem ir para o ponto C, elas vão entrar no meu treinamento. Igual vocês aqui, vocês estão consumindo conteúdo, conteúdo de valor, conteúdo denso, conteúdo avançado. E eu sei que vai ter um momento que vocês vão ver que o meu conteúdo pago, ou seja, o meu conteúdo fechado faz sentido para vocês e vocês vão acabar entrando no meu treinamento. É normal, é assim que funciona o mercado, vocês vão fazer a mesma coisa para os clientes que vocês forem vender, tá? Então aqui, eu tenho conteúdo de valor que eu entrego ali, eu posto conteúdo todo dia, mas não precisa colocar conteúdo todo dia. Pelo menos de duas a três vezes por semana é o suficiente, tá? Você vai colocar conteúdos que vão adicionar valor na vida da pessoa. É importante que o quê? Sempre tem Stories, tá? Pelo menos um Stories por dia, o mínimo um Stories. Você pode fazer algo simples, uma caixinha de pergunta e você vai responder uma por dia. Assim, não tem necessidade de você criar 75 mil Stories por dia, não. Coloca um Stories ali por dia que já é o suficiente, porque sempre que a pessoa for entrar no teu Instagram, vai ver os Stories lá e elas vão entrar. Então não deixa ficar pelo menos 24 horas sem Stories. Sempre tem que ter pelo menos um Stories por dia. E aqui, ó, você vai colocar uma bio e vai colocar o teu link aqui, no caso, o teu link de afiliado. Por quê? As pessoas vão entrar aqui no teu Instagram, através do que eu mostrei da página de engajamento, vão se relacionar com você, vão ali aumentar o nível de consciência dela, depois elas vão te seguir e, por consequência, elas vão ver que teu produto ali, de fato, entrega uma transformação para ela e vão comprar de você. Isso aqui começa a virar um efeito bola de neve absurdo, pessoal. Por quê? As pessoas vão entrando cada vez mais no teu Instagram, vão te seguindo cada vez mais. Meu Instagram aqui, ele é pequeno ainda. Eu comecei a colocar conteúdo recentemente aqui, ó. Se você for ver, não tem acho que nenhuma semana e meia que eu comecei a pegar forte com ele. E já está crescendo, já cresceu, acho que mil seguidores em, sei lá, menos de uma semana. Por quê? Porque eu peguei conteúdo forte, eu sei o que minha audiência quer. Mesma coisa aqui no YouTube. Já aproveita para se inscrever no YouTube. A gente está batendo 15 mil inscritos e o canal está crescendo bem rápido. Por quê? Porque a gente está criando conteúdo de valor e isso que vai fazer a pessoa querer consumir de você. Ou seja, se você tem um produto ali específico que vai resolver a dor dela, ela vai ver que você é a melhor pessoa para resolver. Um exemplo, quando vocês tiverem algum problema referente a tráfego pago, anúncio online como um todo, vocês vão lembrar de mim e vocês vão entrar no meu canal, vão entrar no meu curso, enfim. É assim que funciona. Começa a virar o efeito bola de neve. Porque, por exemplo, a pessoa pode ser que não compre de você agora, mas daqui a um, dois meses a pessoa compra. E quando vai ver, galera, você vai estar fazendo uma, duas, três, cinco, dez vendas por dia aquele investimento inicial de seis reais que você fez. Agora que você entendeu toda essa parte de uma campanha que vende e que faz as pessoas comprarem de uma forma absurda, você precisa entender sobre análise. Não adianta nada você colocar isso aqui em prática e você não saber analisar a campanha, não saber analisar ali um criativo, não saber analisar um público. E para isso você precisa saber uma análise assertiva, uma análise que vai te levar até o ponto específico para você tomar as melhores decisões. E essas análises você vai aprender comigo, no meu treinamento, que é especialista em tráfego pago e TP. Clica no primeiro link na descrição e vem com a gente ganhar dinheiro, tá? Para de perder tempo e vem com a gente que eu tenho certeza que você vai mudar de vida a partir do momento que você entrar lá. Então se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e é nóis!